E aí meu povo boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas inscritos e visitantes do canal em canal Zé na Estrada com o Zé Carlinho esse amigo que vos fala estamos literalmente na estrada pessoal estamos chegando aqui ó nosso retrovisor está cidade Pratápolis estamos chegando aqui na 050 já proximidade de São Sebastião do Paraíso tá então vou fazer um vídeo com vocês até ali pegando aqui a 050 agora já é uma rodovia pedagiada vou ter que gastar mais 13 quantos de pedágio ali ai meu Deus eu mereço Itaú de Minas Ribeirão Preto à direita é o sentido que nós vamos tá a lá pra cona pedágio a 1 km é essa é a 050 opa vamos lá né tá com a hora do almoço então nós vamos parar ali pra gente almoçar vou fazer esse vídeo até a gente chegar no posto ali tá bom a 050 já deu diferença de sinalização em sinalização em pessoal ó caminhãozinho noa teiguinho noa 680 12 13 e 60 680 por eixo já deu uma diferença na sinalização aí e no piso mas deixa muito ainda a desejar por ser é por ser pedagiada tá deixa muito a desejar ainda olha os remendos olha trepidação nos remendos é fogo viu tá bom ah meu Deus eu mereço tá bom meu povo que nós vamos pagar esse pedágio segurar vocês comigo um pouquinho aqui aí quanta trepidação em vocês estão sentindo porque vocês estão aí estabilizados e nós estamos aqui nos parece que a gente tá na suspensão a ar né é parece vamos pagar o pedágio aqui e opa e boa tarde ai o senhor tem 10 cental pior que não sei se tem eu tinha os hospedais ontem eu mandei um tanto de troquei um tanto só mas deve ser tem de 10 de 5 eu troquei tudo no pedágio ontem que eu fiz lá atrás lá eu que agradeço bom trabalho pra você tá tchau 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 ai que beleza viu gente não sei se vocês ouviram ela falando mas a daniele ai você trata bem você é bem tratado né se você trata bem você é bem tratado é isso a esclana cor de abóbora copiaram a cor do Iveco ó mesma tinta do Iveco hahaha a Iveco é moçada ai 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 o problema é que a idade chega né chega e o tempo passa vamos indo vambora ai ó estamos já bem próximo aqui de São Sebastião do Paraíso tá dependendo do tempo que der esse vídeo até a hora que eu chegar no posto ali ai a gente faz outro depois mas eu gostaria muito de estar fazendo no vídeo passando por São Sebastião do Paraíso tá ó o Foscão 18310 ó o urso velho haha urso velho só que tá azul que bonito que tá a natureza viu gente muito verde ah não você vai imaginar de jeito que tava isso hein e ai como ficava seco o povo punha fogo ainda rapaz você andava fumaça não é queimada tudo preto as beiradas ai ó agora não agora tá bom agora tá bom ai ó tá ótimo né ótimo 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 subindo de gabarote subindo de gabarote pra gente ver o que que vai dar né é é é um verde reutilizável essa é a MG 050 ai pelo menos na subida tem terceira faixa mas o jeito que vai nas coisas daqui uns tempos vai ter que duplificar isso aqui também porque tem um trânsito muito violento aqui muito pesado muito pesado é isso ai opa olha lá o paraíso olha o paraíso estamos chegando no paraíso estamos chegando no paraíso espero que vocês estejam gostando dos vídeos né é muita gente gente pode pensar que ah o zé carinho não mostra nada só mostra estrada não mostra acidente uai graças a deus eu nem tô vendo acidentes né graças a deus eu não tô nem presenciando cenas de acidentes tá então nós estamos indo aqui ó meu negócio é compartilhar as belezas naturais por onde eu passo e isso eu gosto de fazer olha que bonito olha aprecia gente aprecia puxa vida não meu negócio é esse mostrar essas belezas naturais ai e ao mesmo tempo a gente conversa ai a respeito de segurança no trânsito a hora que a gente vê alguma coisa um gancho a gente usa para conversar a respeito da segurança né e logicamente quando a gente vê algum acidente eu filmo filme sim o que que poderia ser feito para se ter evitado esse acidente o que que poderia ser feito não é então a gente vai conversando é desse jeito ai é desse tipo tá joia mas eu gosto até de mostrar para vocês olha que bonito olha que bonito que isso gente estamos chegando em São Sebastião do Paraíso ai a estátua do padroeiro ai do lado direito ó ai o soldado guerreiro São Sebastião é a estátua do padroeiro ai ó então eu gosto de mostrar isso para vocês tá eu gosto de mostrar isso ai compartilhar os lugares que eu passo essa é a verdade tá bom meu negócio não vai ficar mostrando catástrofe desastres coisas desagradáveis não coisas desagradáveis tem muita gente que mostra por ai coisas desagradáveis tem os canais especialistas são especializados eu não sou especializado nisso não sou esse dia eu estava pensando até o que fazer o que melhorar para melhorar o índice de visualizações dos meus vídeos porque eu com 9 mil inscritos eu estou tendo 200, 300 visualizações por vídeo não é? então é muito pouco é muito pouco olha se o povo não está querendo vir o que que eu posso fazer eu continuo fazendo o meu jeito ai eu falei que pensava em tá pensando em mudar o jeito ver o que fazia para atrair mais pessoas ai teve uns felizes comentários que comentaram comigo não Zé Carlin não muda não mantém o foco não muda mantém o foco que vai dar tudo certo ai eu estou mantendo o foco tá joia? 60 por hora aí eu estou mantendo o foco ok mantendo o foco para 45 43 hahaha mantendo o foco ai tá bom no canal vou mostrando vou continuar mostrando as belezas naturais para onde eu passo vou continuar e ai depois a gente vê o que que dá tá certo? pessoal é ué não tem jeito né São Sebastião do Paraíso é isso ai ó vamos manter o foco e continuar ai compartilhando o que é belo ai o que é belo é para ser mostrado né acho que eu gosto de mostrar é lógico dentro dos meus vídeos a hora que eu ver o cara fez uma cagada ali opa olha o que o cara tá fazendo a ultrapassagem que esse cara tá fazendo não pode isso não pode acontecer né ou então se acontecer algum acidente que eu ver logicamente eu não vou gravar vítima eu não vou gravar nada não vou gravar vítima mas vou gravar o acidente assim o acontecido o que que poderia ser feito para você evitar isso dentro das práticas da direção defensiva o que que poderia olha que bonito gente não 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 é muito bonito eu acho estrada para mim é lindo eu gosto pra caramba e juntamente com as estradas a gente vai mostrando as belezas ao entorno das estradas né sejam bem-vindos a são sebastião do paraíso eu comei longuinho o vídeo aí pessoal mas não tem problema não o ideal da gente era fazer lá do trevo né até ali no são sebastião então nós vamos fazer aí nós vamos almoçar e depois nós faz outro vídeo passando por são sebastião do paraíso para frente lá tá jóia são sebastião do paraíso é uma cidade muito boa são sebastião do paraíso é uma cidade que é um paraíso né opa tem uma balança ali ó tá vendo aí ó então vamos passar na balança ainda pesar o caminhão vamos ver como é que é como é que não é né é passando na balança de são sebastião do paraíso não precisa ficar com medo de pesar não porque eu tô vazio hein só tô com 10 pallets vazio ali dentro só essa balança aqui é uma balança que não desativou até hoje hein e ela ela pega ai essa balança que sempre foi sempre foi foda viu quem vem de lá tem que contornar atravessar a pista para depois ir depois contornar de novo para sair para cá igual esse caminhão aí saiu ó olha lá o outro lá deixa ele na frente pode ir meu amigo ai tá vendo o cara tem que vir manobrar contornar a estrada atravessar a estrada para pesar o caminhão é é aqui ó velocidade máxima 5 por hora hein então é nessa velocidade que eu tô indo nós vamos passar sem parar tá vendo ai eles viram lá dentro qual que é o caminhão digita o código lá e automaticamente vem ai ó vamos passando só na marcha lenta ó 5 por hora é um 15 e 13 moça pode passar até com 2 mil quilos tá ai ó vamos lá acendeu verde acendeu verde acendeu verde olha lá tá vendo ali na esquerda ó acendeu verde aí ó quer dizer que tá livre não tem problema né agora nós vamos saindo aqui porque a gente vai parar até ali no almoço tirar o pé do acelerador também aqui pro o seu guarda não perceber muito que o escapamento é direto hahaha eu mereço ai ó vamos lá atendimento aos ários você viu o balanço como que é pesa em movimento hein pesa em movimento e ai vai aferindo tudo Matsuda o que é isso ai de soja ó moça você digita ai que isso é um 15 e 13 hein que ele pode passar até com 10 mil quilos de carga hein é 10 mil quilos 9 mil e 500 quilos ele pode passar hein tá você digita ai agora ele não tá com isso não ele tá com 10 partes uns 50 e uns 500 quilos só hein o paraíso está chegando é gente agora nós vamos almoçar uma hora já 13 horas já deu 15 minutos viu gente vai tá louco hein agora extrapolou mesmo hein vê se tem base um negócio desse ah não promete as coisas depois fica ai ó enrolado né ah vou fazer até a hora que eu chegar lá no posto o arma até a hora que eu chegar no posto e se demorar haha ah eu mereço tá bom pessoal mas nós estamos chegando já mesmo então eu gostaria muito de agradecer você que que veio comigo tá nesse vídeo ai gostaria muito de pedir para você que se não for inscrito se inscreva ai no canal ative o sino ai para receber as notificações viu não se esqueça de deixar o seu like ai para nós porque o like fortifica o nosso canal a recepção do posto ó o que será que está tendo aqui olha a recepção um dois três quatro cinco seis olha tá louco esquisito isso aqui haha ali ele correndo meio assim engonçado viu hein olha o que será que está acontecendo aqui aaaah vou parar aqui do lado de cima desse caminhãozinho aqui ó cabe aqui? é para aqui atrás mesmo tá bom gente muito obrigado tudo de bom de belo e até o próximo vídeo então hein ok? a gente vai chegando aí tudo de bom e até mais ae, o que é ? Legenda Adriana Zanotto